Boa noite pessoal, boa noite Marcos Vinícius, boa noite doutor Rodrigo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje, como o Marcos vai dizer aí, uma sexta-feira, sexta-feira, para conversar com a gente e compartilhar conhecimentos, o canal tem esse objetivo, o canal tem esse objetivo de divulgar conhecimentos relacionados à mitologia, e a gente tem feito esse trabalho aí para vocês, então aproveitem, vamos conversar, mandem suas dúvidas, e a gente vai, doutor Rodrigo, deixou a gente aqui livre. Jana, dá um mute aí que está travando. Maravilha. Tá bom, mandem perguntas para a gente, era o que eu estava falando, Marcos. Beleza, boa noite a todo mundo, boa noite doutor Rodrigo, boa noite Janaína, todo mundo que está online com a gente aqui agora, numa sexta-feira, 7h33 da noite, eu estava falando com o doutor Rodrigo agora, quem está online com a gente agora, porque ama muito a microbiologia, numa sexta-feira, quem estiver engarrafado vai ver a nossa live amanhã no YouTube, em cinco línguas, em tradução, então não vai perder nada, justamente de um assunto, né Janaína, bem legal, um assunto que volte meia, permeia aqui o programa, e que é bem interessante, que é tuberculose, uma das grandes doenças do Brasil, que são subjugadas, que são relevadas a não ganhar adeptos na TV aberta, então o doutor Rodrigo vai falar com a gente aqui hoje, dando um recadinho, quem quiser o certificado da palestra de hoje, entra no Instagram, deixa lá o seu nome e seu e-mail, e na semana que vem a gente vai mandar o certificado para vocês dessa palestra. Bom, ficaremos aqui uma hora, uma hora e vinte, com o doutor Rodrigo, falando desse assunto maravilhoso que é tuberculose, né? Exatamente. Doutor, professor Rodrigo Carvalho, biólogo, mestre de medicina laboratorial, professor universitário, em análise clínica, servidor, tecnologista pleno, em saúde pública, na Fiocruz Fernandes Figueira, aqui do Rio. É um prazer inenarrável ter você aqui falando com a gente hoje. A gente agradece muito o seu tempo, lembrando a todo mundo que tem que estar aqui, os speakers da gente aqui, eles dedicam o tempo deles de falar com a gente, o tempo de fazer a palestra, de montar o PowerPoint. A gente agradece muito que a intenção do canal é levar conhecimento. Então, estamos aqui prestando o nosso papel de levar conhecimento, de novo na área de micro, especificamente na bacteriologia, falando sobre tuberculose e esse grande desafio que é fazer o diagnóstico laboratório de tuberculose, né? E o doutor Rodrigo vai falar pra gente quem faz direito, como fazer direito e por aí vai. Doutor Rodrigo, muito obrigado, a live é toda sua. Poxa, olha, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Junaína. Quando eu recebi esse convite, eu senti uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um tema fantástico. Tuberculose, a gente tá falando, nada mais, nada menos, da doença infecciosa, que se a gente for observar ao longo da história, a que mais matou ao longo da história, né? É uma doença infecciosa que até hoje permeia o imaginário, o imaginário dos cientistas, o imaginário da população em geral, que carrega um estigma muito forte, é uma doença que ainda é estigmatizada, ainda é uma doença erroneamente associada exclusivamente ao pobre, e isso é uma ignorância tremenda. Então, é óbvio que eu não tenho a mínima pretensão de esgotar o assunto, eu não teria a mínima capacidade de fazer isso. Eu venho aqui, na verdade, é mais pra aguçar a todos, é trazer um pouco da minha contribuição, um pouco da minha experiência. Fui apresentado como doutor Rodrigo, olha, fiquei muito feliz com isso agora. Microbiologista, também não tenho nenhuma pretensão em causar esse mal-estar nos bacteriologistas, nos parasitologistas, nos virologistas, eu acho isso um termo muito forte. Eu sou, na verdade, um apaixonado, um amante da análises clínicas, e o meu objetivo hoje aqui é tentar trazer um pouquinho disso. Se eu conseguir fazer com que o espectador fique um pouco mais feliz e querendo pesquisar um pouco mais sobre tuberculose, bingo, Marcos, eu já consegui e eu já atingi o meu objetivo. Então, muito bem, eu quero começar, então, já que eu já agradeci, já fiz a minha preleção inicial e mostrei o quanto eu estou satisfeito por poder conversar, como o Marcos mesmo colocou, não é um tema que você vai observar no dia a dia na nossa televisão. Não é, não é facilmente um tema que você vai encontrar por aí. Infelizmente. Parece até que a tuberculose não mata mais, parece até que a gente não tem multiresistência, parece até que a gente não tem no mundo como um todo essa desigualdade social que favorece, parece que a gente não tem a co-infecção com HIV, parece que a gente não tem mais isso, parece que a tuberculose foi extinta, e na verdade não foi. Nós precisaremos muito mais de divulgação nas mídias sociais, na televisão como um todo, na imprensa, e evidente que a gente precisa de espaços como esse, e esse espaço aqui é maravilhoso para que a gente possa trazer um pouco mais desse conhecimento. Então, eu quero me apresentar minimamente, eu sou o professor Rodrigo Carvalho, para quem não me conhece, para quem está me assistindo e não me conhece, eu sou biólogo, eu sou mestre em medicina laboratorial, e durante a minha vida inteira, labutei com análises clínicas, monotematicamente, só fiz isso ao longo da minha vida com muito prazer, há mais de 20 anos que eu faço isso. Eu fui servidor também no LACEN, no Rio de Janeiro, no qual, nessa instituição, eu trabalhei com bacteriologia da tuberculose. E daí esse amor, daí eu comecei realmente a me identificar, conheci pessoas, personagens fabulosos, que eu vou citar alguns aqui ao longo da nossa conversa, e isso só foi aumentando a minha paixão. E eu sou atualmente, sou servidor da Fundação Oswaldo Cruz, sou responsável técnico pela bioquímica, parasitologia e uroanálise, lá no Instituto Fernandes Figueira, com muito prazer. Mas, sem mais delongas, não é isso? Quem está nos assistindo, com certeza, quer saber de onde eu tirei as referências que vão ser conversadas aqui hoje. É óbvio que eu fui bebê da fonte tradicional que nós temos, e oficial no Ministério da Saúde. Então, a gente tem aqui os nossos três principais manuais, dos mais atualizados em relação à tuberculose. Evidente que a gente vai pontuar algo que vai ser trazido de um Kahneman, que vai ser tirado de uma outra referência clássica de laboratório, e de bacteriologia, mas aqui, esses três, são os três principais elementos que a gente vai discutir hoje. O manual de recomendação mais técnico, o manual de controle para tuberculose, e os indicadores, para a gente observar um pouquinho desse panorama epidemiológico, para ver que a coisa está longe de acabar. A gente não precisa de muito trabalho pela frente. Então, as minhas referências são, classicamente, essas três. A gente vai utilizar algumas outras ao longo da nossa conversa, mas estão todas referenciadas, então fiquem à vontade, vocês vão poder pesquisar, tá? Você que está em casa vai poder ler aí com muita atenção. Vamos começar a discutir um pouco o que é essa doença, né? O que é tuberculose, na verdade? O que é essa tuberculose? Ultísica ou peste branca? Então, foi assim que ela, ao longo da história, ficou conhecida como peste branca. Você já observa a carga de preocupação quando a gente compara com a peste negra, a peste branca, traz em si a peste branca. É uma doença infecciosa, causada por um microorganismo, que a gente vai conversar bastante sobre ele. Classicamente, o que nos preocupa é um complexo, é o complexo micobacterium tuberculosis, assim chamado, e esse complexo, ele causa uma doença. Essa doença é uma doença infecciosa, que não invariavelmente atinge o sistema respiratório, mas é óbvio que a gente tem formas ganglionares, que são as formas milhares, que podem atingir outros órgãos, pode se tornar sistêmico, inclusive. É uma doença de cunho milenar, então ela absolutamente não é uma doença nova, é uma doença que acomete a população mundial há milhares de anos. A gente tem evidências arqueológicas disso, e é impressionante como uma doença que nos acompanha há milhares de anos continua sendo um desafio para os pesquisadores, um desafio para a ciência. Nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, olha o tamanho, o desafio já começa por aí, olha só. Nós temos 59 gêneros de importância relacionada ao Mycobacterium, ao gênero Mycobacterium, 59, classificados como de eventual patogênico ou patogênico direto. Nós temos 7 estritamente patogênicos, então vocês já observem aí que nós temos 66 de cara, olha o tamanho do problema. E o grupo, o complexo, que mais nos interessa é esse, complexo Mycobacterium tuberculose, compostos por essas bactérias que vocês podem observar aqui, o tuberculose, o boves, o africano, o caneti, embora o caneti tenha toda ainda uma questão associada, se ele realmente pertence a esse grupo ou não, então, classicamente, nós temos aí, porque a gente pode observar, 7, 7 espécies de importância para esse complexo. Nós temos, então, o complexo tuberculose e o complexo não tuberculose. E desses não tuberculose, como eu mostrei para vocês, nós temos 59 com menor importância. Menor importância, mas não sem importância clínica, tá? Isso é muito importante. Vamos para as revelações históricas, né? O que a gente tem relacionado à história da tuberculose, aos achados arqueológicos? O primeiro achado parece datar de 5 mil anos antes de Cristo. O primeiro, no Egito Antigo, a gente tem relatos de múmias, por exemplo, com síndrome de pote, mal de pote, alterações na própria coluna vertebral, né? Sinais claros de estadiamento e presença de micro-organismo na coluna, já uma tuberculose óssea. Você imagina, a gente tem achados ali em múmias de tuberculose presente nessa população. 44 múmias muito bem preservadas em Tebas foram encontrados, datando de um período de 3.700 anos antes de Cristo. Então, não dá para se saber com carbono 14 se é de 3.700 a 1.000 antes de Cristo. Mas, de qualquer maneira, são achados extremamente significativos. Se a gente sair do Egito, por exemplo, e vier para a América Central, para a América do Sul, a gente também tem achados importantes. O Peru, por exemplo, é um grande cenário que a gente encontra bastante índias, por exemplo, peruanas, também de forma pré-histórica. A gente vai acabar encontrando ali também lesões ósseas importantíssimas associadas à tuberculose, associadas ao BOVs, por exemplo, à espécie BOVs. Então, extremamente importante. A gente também consegue perceber que, ao longo da história, a tuberculose foi causando, dizimando populações de uma forma incontável. No final do século XVIII, por exemplo, quando a gente pega o final do século XVIII, o início do século XIX, a taxa, a mortalidade era altíssima. A gente tinha ali entre 1.100 mortos por 100 mil habitantes. Isso é algo alarmante, até para os padrões da época. Conforme a gente vai aumentando a possibilidade de industrialização e os grandes centros urbanos vão se formando, isso vai piorando, porque as pessoas vão se aglomerando, vão vivendo em locais cada vez mais confinados e a tuberculose vai se espalhando sem nenhum controle. O tratamento era totalmente rudimentar, era helioterapia, era associado à altitude, era simplesmente às instâncias onde você tinha um ar mais puro e tal. Era um tratamento que, obviamente, não tinha um conforto, mas que não tratavam terapêuticamente, efetivamente, a doença. E a gente, inclusive, teve, durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente, e durante a Segunda Guerra Mundial, baixas horrendas nas trincheiras, muitas das vezes mais pela tuberculose do que pela bala. Era mais uma... Se você pegar os senegaleses que lutaram pela França na Primeira Guerra Mundial, eles foram dizimados pela tuberculose, mais do que pela artilharia. Isso é muito louco. Na Segunda Guerra Mundial, Idem, a gente também teve grande parte dessa tropa dizimada. Os indígenas, nós temos relatos que os jesuítas, ao chegarem no Brasil, por exemplo, trouxeram muito mais do que a sua presença física, trouxeram micro-organismos também, incluindo micro-bactérias e tuberculoses. Dizimaram a população indígena, grande parte dos indígenas morreram por tuberculose. Estavam completamente virgens de contato, virgens, totais de contato com esse micro-organismo. Então, é efetivamente um micro-organismo que traz, por exemplo, no seu currículo, eu anotei aqui, porque, obviamente, porque eu não ia conseguir lembrar disso, então, eu fiz aqui a minha cola. Tem no currículo 16 reis, 16 reis, duas rainhas, 53 nobres, 101 escritores, 110 poetas, 40 cientistas, 8 filósofos, 16 músicos, 9 pintores, e 9 santos católicos. Morreram de tuberculose. Agora, você vê, é para a gente levar em consideração uma doença como essa, ou não? 16 reis morreram por tuberculose, mudando o cenário da história mundial. Decisões políticas foram tomadas, baseadas na morte e na substituição de muitos desses monarcas. Então, a tuberculose, não tenho a mínima dúvida em dizer isso, alterou completamente a história da humanidade. Então, não tenha dúvida disso. decisões importantíssimas foram tomadas por conta da ausência desses monarcas. É para ficar apaixonado numa sexta-feira à noite ou não é para um tema desse? Me diz, Marcos, me diz, Janaína. Maravilhoso. Interessante. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, vamos trazer, então, as dificuldades que a gente vai enfrentando com esse micro-organismo. E a gente vai percebendo por que ele está entre nós há milhares e milhares de anos. Porque não é qualquer micro-organismo. ele vem, obviamente, do actinomycetos, do corinobacterium, ele tem ali na sua taxonomia já muito das características desses grupos. E ele tem um gênero especial, o micobacterium, que tem qual? Qual atividade importante? Na sua estrutura. Se você pega a estrutura desse micro-organismo, a própria carapaça cerolipídica que ele tem, essa própria camada de ácido micólico que ele possui, de arabinoglicano, de arabinogalactano, isso tudo confere a esse micro-organismo uma resistência absurda a processos de fagocitose, por exemplo, ele é um resistente à resposta imune inata, ele é forte, ele tem uma capacidade de persistência num processo, por exemplo, de descontaminação, que a gente vai conversar mais à frente, onde você eleva o pH e ele brinca, ele passeia sem problema algum devido à sua força, sua resistência estrutural. É um micro-organismo pequeno, um bacilo álcool ácido resistente, por essa característica de resistência da sua parede, e ele tem, efetivamente, inúmeras características que chamam a atenção. Por exemplo, ele tem uma forte resistência a processos de fagocitose e uma certa resistência a fatores químicos, mas a fatores físicos, por exemplo, como temperatura, ele parece não ter uma boa resistência. A prova disso é que o símbolo do nosso combate à tuberculose no estado do Rio de Janeiro foi durante muitos anos o sol. O sol, ele é realmente algo, por isso a helioterapia foi algo que durante muitos anos comandou o tratamento da tuberculose, porque o sol, ele tem realmente uma eficácia boa. Então, parece que o micro-organismo não resiste a esses processos físicos da mesma maneira que resiste aos químicos. Então, muito bem, essa característica de bacilo ácido resistente vai ser amplamente explorada ao longo do tempo, criando-se características de baciloscopia, de colorações típicas para esses micro-organismos e que a gente efetiva isso até hoje no laboratório com muita prática e já muito bem consolidado, muito bem validado. Então, a tuberculose, ela acabou, né? Claro que não. Então, vamos dar uma olhada nessa epidemiologia, óbvio, óbvio, resumido, a gente vai conversar aqui de forma muito resumida, daria para a gente ficar aqui, por exemplo, falando dos dados do Brasil e por estados, isolar esses dados por estados, mas eu preferi trazer o dado efetivo do Brasil, tá? E deixa eu só ver uma coisa aqui, é, percebi que nesse momento da projeção ele não faz transição, né? Porque eu tinha uma imagem anterior a essa, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o número de casos novos, mas antes eu tinha uma outra, uma outra imagem, então percebo que ela não vai, não vai entrar. Mas não tem problema nenhum. Se tava como efeito, ele não vai aparecer como... Tava como efeito, é, tava como efeito. Isso vai voltar a acontecer em mais um slide ou dois abaixo, mas... Não tem, a plataforma que a gente tá usando nesse momento aí... Tudo bem, não, não tem problema, não tem problema. Então aqui, na verdade, o que que eu mostraria aqui? Primeiro a gente tá falando, na tuberculose, no mundo, muito pelo contrário, a gente não tem regressão significativa nos números, embora nós tenhamos a tríade, a tríade inicial salvadora, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, embora tenhamos tratamento, a gente não tem uma redução drástica e significativa. A gente tem ainda 10 milhões em 2020, por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, 10 milhões de pessoas, né, adoeceram e 1,3 milhão vieram a óbito. Então é muita gente no mundo morrendo de uma doença 100% tratável. Então a gente precisa questionar ainda o que tá acontecendo, porque modelo de assistência a gente tem, né, e tratamento a gente tem, então efetivamente o que falta? Falta talvez uma capilaridade maior, falta a gente atender a África, por exemplo, os países mais pobres, a gente precisa de alguma maneira mudar a estratégia, porque me parece que os números ainda são muito altos. no Brasil isso não é diferente. Então se você pegar os números do Brasil, a gente percebe que seria a imagem que eu iria mostrar aqui, que a incidência ela diminui, tá, pra trazer os dados aqui perfeitos pra vocês, eu vou mostrar aqui, eu vou, pra mim, é só pra eu poder falar pra vocês, olha, a gente teve aqui uma incidência de 37, de 37 por 100 mil habitantes, caiu pra 32 e meio. Então a gente teve uma discreta redução a mortalidade de 2,4 pra 2,2 se comparar 2010 com 2020. Então em 10 anos, numa década, eu acredito que a gente por uma década tenha tido uma diminuição tímida, né, poderia ser uma diminuição maior, mas não foi, embora nós tenhamos franco conhecimento sobre a doença e cada vez mais conhecimento. se a gente for analisar essa imagem que nós conseguimos ver aqui, a gente vai observar que a nossa taxa de cura no Brasil, isso, os dados de 2020, tem, a gente vai dividir ali em dois grupos, né, com a confirmação laboratorial e sem confirmação laboratorial, que a gente ainda tem isso, né, boa parte dos dados são sem confirmação laboratorial, a gente ainda não tem, muitas das vezes, confirmação. Vamos trabalhar primeiro com os dados de confirmação laboratorial, a taxa de cura muito baixa, em torno de 72%, ainda muito baixa, um abandono de tratamento de 12%, que essa é a média nacional, se você pegar, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, no qual eu falo e acredito que o Marcos também, a Janaína também, a média do estado do Rio de Janeiro, ela é maior do que a média nacional, ela está beirando, se eu não me engano, 17% de abandono, isso é muita coisa, doutor Rodrigo, pois não, a gente teve também uma pausa por conta da pandemia, a gente teve uma pausa de tanto de diagnóstico, quanto a pandemia pode ter influenciado esses dados também, assim? pode, ela pode ter criado uma tendência, ela pode ter criado um viés, uma subnotificação, ficou focado no Covid, algumas estratégias foram deixadas de lado, para poder priorizar o Covid, sem dúvida, sem dúvida, é bem possível, só que se a gente for, então, perceber, 2010 a 2020, né, os dados param em 2020, né, eles param em 2020, que é quando surge a pandemia, então, essa análise ali da década, ela mostra que antes do surgimento da pandemia, a gente ainda assim, ainda continua, teve números muito, muito tímidos, né, a gente ainda precisaria, e se você lê, por exemplo, o manual, eles têm, assim, vontades, assim, muito, sabe, fortes, assim, as metas, as projeções, são muito robustas, assim, sabe, você fica até assustado, será que a gente vai conseguir chegar nesse nível, que é diminuir drasticamente os números, mas não sei se a gente consegue mesmo efetivamente, né, os números pelo menos estão mostrando que a gente está tendo um pouco mais de dificuldade nesse cenário, bom, eu acho que duas coisas ficam claras aqui, o abandono é muito grande, o óbito ainda é significativo mesmo a gente tendo tratamento e tratamento por serviço público de saúde e a gente ainda tem uma taxa grande de não confirmação por diagnóstico laboratorial, o que também expõe o tema de hoje aqui, que são os desafios, os desafios para se trabalhar com tuberculose num país continental como o nosso, não é isso? Mas Rodrigo, é aquilo, a doença, é uma doença de terceiro mundo, é uma doença de pessoas não abastadas, é aquilo que a gente falou antes aqui da live, a tuberculose não ganha no Jornal Nacional, não é interessante botar no Jornal Nacional, porque até que prove o contrário de atingir a camada mais, eu não sei se vai falar na frente, porque eu lembro de até um pouco antes da pandemia, de que os americanos estavam com um problema bem grande com tuberculose por causa da imigração, e aí você estava tendo surtos dentro de Nova York e o pessoal da saúde americana não sabia tratar porque é uma doença que não é deles, ou seja, o pessoal dominicano, salvadorenho, hondurenho, estava levando para dentro de Nova York nichos de tuberculose que começaram a pegar no americano, no americano de classe média alta, e aí eles estavam com o desafio tipo assim, tuberculose, não sei como ele trabalha com isso, porque é um país de terceiro mundo, e aí você tem algum dado sobre isso? Não, não tem o número relacionado a isso. Mas é um desafio, né? É um desafio. Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida, nós temos assim, nós temos algumas notícias de cenários devastadores, por exemplo, esse cenário, quando a gente tem imigração, por exemplo, isso sempre fica muito evidente. Com certeza agora, com essa imigração gigantesca. Sem dúvida. Na verdade, as fronteiras, elas meio que se rompem com o tempo, né? Quando a gente tem esse país cada vez mais globalizado, as fronteiras, elas se rompem, elas ficam cada vez mais virtuais, e é difícil a gente impedir esse contato, não tem como, né? E não deve também. E o que nós temos é realmente a pobreza em escala galopante, a desigualdade mundial crescente, e isso efetivamente faz com que o próprio sistema imunológico desse paciente fique abalado, a tuberculose é uma doença multifatorial, ela vai envolver período de contato, frequência no contato, quantidade de carga bacteriana, nível de resposta imunológica, e claro que isso tem a ver com a questão nutricional, óbvio, então a gente tem as grandes massas populacionais muito expostas a essa infecção, só que a gente cai num erro de acreditar que, óbvio, os números são muito mais alarmantes, falando de um continente africano, por exemplo, mas quando a gente observa que o primeiro ministro britânico, há anos atrás foi um tuberculoso também, a gente percebe que também atinge o extrato mais alto dessa população, atinge por quê? Porque pode ser um imuno suprimido, porque pode ser um indivíduo que tem HIV e tem uma co-infecção, pode ser, então o que a gente precisa é universalizar esse tratamento, criar estratégias para que a gente possa atingir essas pessoas de forma mais eficaz, e eu quero colocar um outro ponto de preocupação, que é em relação às armas biológicas, Marcos, às armas biológicas, há uns anos atrás, nós tivemos conhecimento de regiões com a separação da antiga União Soviética, de partes dos novos estados formados, de grupos, de grupamentos de pacientes multiresistentes, a questão e a grande pergunta é para qual o objetivo? É o objetivo de produzir arma biológica? Porque é possível produzir uma arma biológica. Você já pensou uma arma biológica criada a partir de pacientes multiresistentes? Qual é o cenário que a gente pode ter? Terrível, né? Então, é algo para a gente deixar para os nossos governantes aí resolverem. E vamos voltar aqui para a nossa seara do diagnóstico. Como é que é o diagnóstico hoje, Marcos e Janaína, como é que a gente trabalha o diagnóstico? O diagnóstico evoluiu bastante, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que dizer, evoluiu de verdade, e isso é muito positivo. Nós temos três pilares clássicos e exames acessórios, que eu já vou citar para vocês daqui a pouco, mas três pilares. O primeiro pilar é o diagnóstico clínico, né? Dizem os médicos, a clínica é soberana e deve continuar sendo. Então, na clínica você consegue ter características de tuberculose pulmonar, de tuberculose extrapulmonar, aquele quadro clássico de tosse persistente por mais de 15 dias, febre, vespertina, emagrecimento inexplicável, suores noturnos, perda de peso, aquela coisa toda que a gente já conhece. Uma vez que você tem aquele quadro clínico evidente, que arma o médico pode utilizar, então, para tentar fechar, corroborar essa hipótese diagnóstica? exatamente o nosso segundo pilar, que é o diagnóstico bacteriológico, que ainda continua sendo o nosso padrão ouro de diagnóstico ali, né? E isso evoluiu muito, a gente evoluiu muito. Nós saímos puramente, pura e simplesmente, da nossa baciloscopia, Zil-Nielsen clássico, e hoje a gente tem, por exemplo, teste rápido molecular, TRM, TRM-TB, o teste rápido molecular, que é utilizado de forma acessória já em muitas unidades, talvez não com o otimismo que o manual do Ministério da Saúde coloca, né? Como se fosse francamente incorporado em todas as unidades, mas não é a realidade que a gente observa, mas é uma possibilidade importante, né? De associação. A própria cultura, o teste de sensibilidade, a identificação desse micro-organismo, nós podemos contar também com o terceiro pilar, que é o diagnóstico por imagem, que é a radiografia, que é a tomografia, e nós temos exames acessórios, por exemplo, a adenosina de aminase, a ADA, que é uma enzima que a gente pode dosar, principalmente no líquido pleural, para poder chegar ali a uma forte evidência de presença de uma tuberculose. Dá para garantir, com certeza, vai ser a cultura, vai ser a identificação, mas dá para a gente ter, assim, dá para ter uma boa ideia, porque tem uma boa sensibilidade esse teste. A gente também pode fazer o histopatológico, a detecção histopatológica do bacilo, mas aí acaba que fica um pouquinho mais complexa, além da identificação francamente molecular. A gente pode fazer também a identificação francamente molecular desse micro-organismo. Então, esses são os pilares. Nós vamos ficar aqui mais atrelados ao segundo, a identificação bacteriológica. Essa é a que a gente vai trabalhar com um pouco mais de atenção aqui, é um pouco mais do nosso foco, as nossas dificuldades. É aqui que eu vou colocar mais as dificuldades. Vamos começar? Primeiro, discutindo o fluxo. Como é que é esse fluxo de identificação? Como é que é esse fluxo? Primeiro, a gente tem toda uma fase pré-analítica, que a gente vai discutir que essa é uma grande dificuldade para qualquer exame dentro do laboratório. A fase pré-analítica representa ali, a gente sabe muito bem, até 85% das conformidades laboratoriais. Então, é algo sempre preocupante. A gente, depois dessa coleta da amostra, que a gente vai ver os tipos de amostra que a gente tem, nós podemos realizar o teste rápido molecular. Em muitos casos, ele vai ser um adjuvante e até um substituto à baciloscopia em algumas situações. Ele tem problemas, a gente vai discutir. Um dos problemas, eu já vou adiantar, ele não consegue detectar aquele grupamento não tuberculose. Então, isso já é um problema. Ele também não vai ser possível ser utilizado com material extrapulmonar. Então, tirando os carros, por exemplo, você vai ter dificuldade para lidar com ele. Mas, é um bom teste. Ajuda sobremaneira porque ele faz ali um critério de exclusão. Você tem a presença do material genético do micro-organismo ou não tem. naquele material. Então, isso é ótimo. E rápido. Rodrigo, esse teste molecular, esse teste molecular, ele hoje está disponível para todo mundo? Ele é um teste? Ah, é aí que está, rapaz. Tipo assim, porque a gente está, uma questão que a gente tem aqui no micro-meio, é que a gente traz as pessoas para falar sempre assim da última metodologia, os equipamentos mais, que a NASA lançou. Aí fica todo mundo assim, poxa, mas eu trabalho na BAC sem nada. poxa vida. Então, é tipo, na rede pública ou particular, a particular trabalha com isso, a pública não. Cara, olha só o incentivo de implementar isso. Eu, é difícil eu falar isso para você, cara, porque o Brasil, como eu te falei, ele é continental. eu acredito que... São vários Brasis. Exatamente. Então, existe um Brasil que tem isso, você não tem a dúvida. Tem um Brasil que tem isso, mas tem muitos Brasis que não tem, que não tem, que não tem muito mal a baciloscopia, cara. Estou te falando isso porque trabalhando num laboratório que era referência estadual na época, a gente recebia lâminas de... E eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, tá? Recebia lâminas do estado do Rio de Janeiro, de vários municípios e muitas vezes, cara, era calamitoso, assim, a gente tinha que fazer treinamento, receber equipe e não é problema com a equipe, é a estrutura, cara. A estrutura realmente não é fácil, não. Então, nós temos Brasis. Muitos. E a desigualdade é muito grande também na questão laboratorial. Então, o que a gente vê no manual é que, inclusive o manual deixa claro a situação em que está disponível e a situação na qual não está disponível. Então, o próprio manual diz que pode estar disponível e pode não estar disponível. Entende? Então, já deixou a brecha que em sua maioria não estará, infelizmente. Mas é uma boa possibilidade. Tá? É uma boa possibilidade. A gente tem a cultura, propriamente dito, que também evoluiu bastante. Inclusive, eu vou citar pequenas modificações de quando eu trabalhava na época, né? Diariamente. Então, já teve uma pequena modificação. A gente faz a identificação. Nos laboratórios, em geral, a identificação, ela vai até identificar se é do complexo tuberculose ou não, se é o que é chamado não tuberculose, que antigamente a gente chamava de atípica, né? E quando se descreve que é uma atípica, e aí se envia para uma unidade de referência, e essa unidade de referência fará outros testes atípicos e tal para poder identificar a espécie. Tá? Então, isso geralmente é o que é feito. É feito o teste de sensibilidade, obviamente. Eu vou explicar o protocolo básico do teste de sensibilidade que é feito. Depois a gente vai ver que tem outros esquemas que podem ser feitos na multiresistência, mas tem um esquema básico. E, claro, que automaticamente você pode, no final das contas, chegar numa metodologia de alta complexidade, que aí a gente está falando de biologia molecular, que aí já é um ponto um pouquinho mais longe da realidade dos pequenos e médios centros. Talvez nos grandes centros a gente consiga ter unidades de referência que façam essas análises mais aprofundadas e com custo maior, né? Um custo bem mais elevado. Mas esse é o fluxo. Esse é o nosso fluxo. E tudo aqui vai para um sistema de informação laboratorial que eu já vou te adiantar, não me pergunte se está funcionando em todas as unidades, Marcos, antes que você me pergunte. Mas esse sistema de informação já estava funcionando. Você vai ter que trazer um cara que represente o Ministério da Saúde aqui para a gente falar se está ou não. Mas o manual diz que sim, que existe todo um sistema integrado para você colocar esses resultados para notificação, inclusive, né? Fundamental. Muito bem. Eu vou numerar. Doutor Rodrigo. Oi, pois não, Janine? Doutor Rodrigo. Pois não, pode falar. Só voltando um pouquinho, o slide anterior, né? Que a gente está comentando. Eu assisti uma vez uma pesquisadora falando, e aí eu gostaria de saber sua opinião a respeito disso. De descentralizar que o grande problema da tuberculose era a centralização do diagnóstico, né? E que ela, na verdade, na opinião dela, deveria descentralizar. Então, assim, porque a gente sabe que a questão que o Marcos comentou ali, o senhor respondeu, né? Teve um... Eles fizeram, por estratégia, né? Colocar o teste molecular em algumas regiões que tinham uma incidência maior. Fizeram uma adequação disso, assim, fizeram um estudo e colocaram ali a biologia molecular onde os pontos eram mais críticos, né? Mas tem toda essa determinação que o Ministério faz, né? E aí ela estava discutindo isso, porque o que acontece? Você não pode, muitas vezes, ficar livre para uma metodologia, né? Ou descentralizar. Aí eu queria saber o que o senhor pensa disso. Eu acredito no seguinte, o ideal, né? O que é o ideal? O que é o cenário ideal? O cenário ideal é a gente conseguir, obviamente, uma descentralização. É fazer com que a gente consiga um diagnóstico o mais rápido possível na ponta. Então, eu concordo com ela nesse princípio, tá? Eu só acho que a gente vai ter algum problema nisso, porque nós não estamos discutindo qualquer, com todo respeito aos outros micro-organismos. Sim. Mas a gente não está discutindo qualquer micro-organismo. Esse aqui é o problema. A gente está discutindo o micro-organismo de importância absurda. Vou passar para o próximo slide e a gente vai ver a questão da biossegurança, que é o primeiro problema grave que a gente tem. Não dá para trabalhar com tuberculose na benção, com bico de bolsa, na cara e na coragem, né? É, isso, na verdade, eu vou fazer até uma crítica, né? Que na prática clínica eu pude passar por isso, né? Porque o bar, a baciloscopia, ela é permitida com o uso de capela e tal, de segurança, mas a cultura não. Mas aí eu pergunto, né? Os materiais de grande volume que você precisa centrifugar, que tenha a centrifuga adequada, que você tem, enfim, uma série de coisas. A manipulação dessa baciloscopia. Então, assim, é uma crítica que eu passo, assim, né? Em relação a isso. Então, a gente vai chegar lá. Foram criadas estratégias, foram criadas estratégias e você percebe claramente que algumas modificações que foram feitas foram justamente para conseguir adequar a essa realidade descentralizada, esse laboratório de menor porte. Você sente isso claramente, né? Tanto que você vai ver que uma técnica vai ser utilizada na possibilidade de se ter uma centrifugação, que aumenta o risco de contaminação, de se ter a cabine de segurança biológica. Para locais onde não se tem, aí a técnica, ela é feita de uma outra modalidade. Então, há um ajuste, tá? Isso é salutar. Você percebe que esse ajuste, ele acontece, tá? E foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, porque, como eu disse, da época em que eu trabalhei diariamente com a bacteriologia da tuberculose, modificações aconteceram. E aí é nítido a gente perceber por que que essa modificação aconteceu. Porque a gente não tem a estrutura para todos esses laboratórios. Exatamente. Não tem isso. Não tem isso. Nós não temos. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, vamos pegar essa questão da biossegurança. Olha só. A gente está falando, e aí eu coloco ali, observa que já tem um númerozinho 1 ali. é o primeiro desafio que a gente tem. Primeiro, a gente está falando de um micro-organismo classificado como grupo de risco 3. Ele não é qualquer micro-organismo. Ele tem uma contaminação por via aérea. A gente tem dificuldade de fazer o médico chegar no laboratório de jaleco. A gente tem dificuldade de fazer o médico usar luva para trazer uma amostra. A gente tem dificuldade de fazer o profissional de laboratório usar o equipamento de proteção individual. Você imagina a gente trabalhar com a micro-bactéria e tuberculose com grupo de risco 3. Então, não pode ser qualquer equipe, não pode ser qualquer laboratório. A gente precisa de uma estrutura minimamente adequada. Olha os riscos. Você pega um profissional de saúde, você aumenta a chance dele estar contaminado por micro-bactéria e tuberculose de 3 a 5 vezes. Se você pegar um indivíduo que trabalha com bacteriologia e tuberculose, isso vai para 21,5. Isso é louco demais. Isso é louco demais. Eu vou te dar um exemplo sem citar nomes, óbvio. Em determinado momento, nós recebemos, também não vou falar onde, vai ficar subentendido, porque eu já falei um pouquinho aqui, nós recebemos cabines de segurança biológica. Nós recebemos cabines de segurança biológica. Duas. Uma classe 2A e uma classe 2B2. Para trabalhar especificamente com micro-bactéria e tuberculose, o ideal, o padrão ouro para a gente é a classe 2B2. é o padrão ouro para a gente. No momento, não foi dado para a bacteriologia e a tuberculose essa cabine de segurança biológica. Eles deram a de menor potencial filtrante para a gente. Olha que troço absurdo. E aí, você observa quem trabalha com teste de sensibilidade naquela cabine nova que acabou de receber. Na época, uma senhora de 60 e poucos anos, a avó, uma senhora, era a que manipulava. Esse profissional que tem 21 vezes e meio chance de se contaminar pelo micro-bactéria e tuberculose. Então, essa preocupação com estrutura, com biossegurança é absurda. Usar Niosh N95, você usar o PFF2, por favor, respirador, é nosso feijão com arroz dentro de um laboratório onde se trabalha com bacteriologia e tuberculose. A preocupação é imensa. Bico de Bunsen atuante ali, trabalhar sempre próximo ao bico de Bunsen. A gente vai ver situações de ambiente confinados. Pessoas trabalhando com tuberculose em ambiente confinado. Pessoas trabalhando com tuberculose em ambiente mal iluminado. Pessoas trabalhando com tuberculose sem equipamento de proteção individual e sem equipamento de proteção coletiva. A gente tem dois exemplos ali de cada um. Um exemplo de cada um. Então, assim, essa preocupação é absurda. Essa é a nossa primeira dificuldade. a estrutura, que nível de contenção laboratorial nós temos para oferecer para esse funcionário, para esse colaborador, para ele não vir a se contaminar ou, pelo menos, minimizar a chance dele se contaminar. Então, que barreira de contenção a gente vai propor para ele? O mínimo. O mínimo é você ter um respirador, o mínimo é você ter uma cabine de segurança biológica, uma área arejada, iluminada, com todo o potencial de desinfecção química, hipoclorito, a 1%, que a gente já vai discutir para onde que nós vamos usar isso. Tudo isso tem que estar disponível. Isso é primordial. A questão é, quando não se tem boa parte disso, adaptações são feitas e aí o jogo começa a ficar mais perigoso. Bem mais perigoso. Vamos passar, então, para o nosso segundo desafio, que é a fase pré-analítica, cruz-credo. Aqui a gente tem problemas gravíssimos. E quando a gente observa as amostras que a gente recebe no laboratório, elas são muito variadas. É óbvio que 70% dessas amostras é os carros. E aí você pensa, nossa, então estamos bem, porque os carros devem ser muito fácil de conseguir uma amostra. Muito pelo contrário. O que mais a gente recebe, o grande problema que a gente tem, é a saliva. A gente recebe muito material com saliva. Muito material não produtivo, que a gente chama na prática, né? Não material de espectoração profunda, da árvore bronquica, aquela coisa que vem realmente fruto de inúmeras inalações, de inspirações e expirações, pelo menos oito. Aí você recomenda ao paciente a tomar pelo menos oito, de cinco a oito copos d'água e colher isso logo pela manhã, onde ele tenha uma maior produção ao longo da noite. É uma série de recomendações, mas na prática, o que a gente acaba recebendo é uma amostra pobre, que aí fica pau se bacilar com poucos bacilos e a gente fica com dificuldade efetivamente de identificar isso na baciloscopia. E detalhe, muitas unidades, a baciloscopia vai ser mandatária. É o que mais a gente tem ali. E aí, como é que a gente consegue fazer um primeiro, um primo diagnóstico se a gente não consegue ter um material adequado? Se formos trabalhar, por exemplo, com lavado, com fragmento, aí os problemas são inúmeros, mal conservado, mal transportado. A urina, por exemplo, urina não refrigerada, você acha que o problema da não refrigeração da urina é só para o EAS ou para a urocultura por germes clássicos para a enterobactéria? Claro que não. Para o microbacteriano tuberculose é o mesmo problema. Então, você recebe uma amostra que não está refrigerada, que não está de 2 a 8, que ultrapassou o tempo limite, que ficou fora de conservação, que foi trazida num pote completamente inadequado, que não está identificado, que muitas das vezes houve troca de material. Líquido cavitário com tubo, por exemplo, que não é um tubo propício para a coleta desse fluido. Então, a gente acaba recebendo inúmeros problemas de identificação, de coleta, de transporte, de armazenamento. Essa é uma fase mega crítica. em todo o laboratório. Na bacteriologia da tuberculose, não tenha dúvida. O lavado gástrico, por exemplo. O lavado gástrico, muitas das vezes, ele é mandatário para crianças em terra à idade. Crianças que ainda não têm capacidade de espectorar. Então, a gente acaba colhendo o material da deglutição. A criança acaba engolindo o catarro. Esse material, muitas das vezes, ele vem coletado de forma inadequada, ele vem com uma carga alimentar até. Então, a gente recebe esse material mega contaminado. Até para descontaminação fica difícil a gente conseguir isolar. Então, muita preocupação, muito treinamento. Em todo o laboratório a gente precisa de muito treinamento, mas nessa fase pré-analítica, esse é um grande pepino que a gente tem. Não é incomum recebermos amostras completamente inadequadas. Na saliva, então, essa amostra de escarro, que é mais salivado que qualquer outra coisa, material de drenagem nasal, aquele famoso que se acorda de manhã e o pessoal puxa, ele acha que o material é de drenagem nasal, ele puxa e escarra, ele não vem da árvore bronca. Isso é um grande problema que a gente tem. Aí você acaba isolando muitas das vezes contaminantes. Um exemplo de contaminante que é álcool ácido resistente que cresce efetivamente em cultura para tuberculose é a alcardia. É um excelente contaminante, resiste, que é uma beleza. Vamos para a baciloscopia, nosso terceiro pepino. É um grande pepino, né? Por quê? Porque ele vem sofrendo modificações, a baciloscopia é a nossa técnica clássica de distensão de material, seja por escarro, seja de urina, seja o que for, em lâmina, para que a gente possa realizar a coloração de baciloquás ácido resistência. Nós temos modificações nesse cenário. Até então, zionilsem supermandatário, baciloquás de resistência por zionilsem, bem típico. A zionilsem á quente, a técnica que a gente chama de técnica á quente, que o neon á frio, também utilizado em algumas unidades, a técnica á frio, sem flambagem, sem aquecimento para fixação. Só que o manual traz algumas modificações. Por exemplo, ele propõe a modificação e como um padrão ouro, a fluorescência por auramina O. A literatura diz que só aumenta em 10% a sensibilidade. Até porque é baixa a sensibilidade. 25 a 65% de sensibilidade de um teste na baciloscopia clássica é baixo. E eu estou falando de microscopistas experientes. Eu estou falando de, por exemplo, o meu teste quando eu cheguei no Noel Núteus, o Bertolino, o primeiro personagem que eu estou trazendo aqui, o Bertolino, o senhor Bertolino, que trabalhou com o Magarão, que é nome de posto de saúde aqui no Rio de Janeiro, o doutor Magarão, um dos maiores especialistas em tuberculose do Rio. Esse profissional trabalhou com o doutor Magarão. Esse Bertolino me recebeu dizendo o seguinte, você quer trabalhar aqui, Rodrigo? Tá, então senta aí que eu vou botar uma lâmina para você. Sabe quantos bacilos tinham na lâmina? Um. E eu tinha que achar esse um. Enquanto eu não achasse esse um bacilo, eu não estava apto para trabalhar na sessão. Então eu estou falando de gente experiente. E com gente experiente, 25% a 65% de sensibilidade. É baixo, gente. Para aumentar, recomenda-se então ao Ministério da Saúde a implementação de uma microscopia de fluorescência agora por LED. A Organização Mundial de Saúde está preconizando isso. Uma microscopia de fluorescência por uma metodologia agora por LED, a lâmpada. E a utilização da auramina O para aumentar essa sensibilidade. Eu sei que o Marcos vai me perguntar agora, mas Rodrigo, isso é feito comumente, então? Já virou rotina? Cara, não, Marcos. Não, cara, não. Não, a gente continua com o nosso bom e velho Zil Nilsen, tá? Tivemos mais um problema aqui de imagem subindo a nossa coluna, nossa tabelinha ali, mas não tem problema algum, tá? O que eu quero mostrar aqui é que nós temos a técnica clássica de Zil Nilsen usando a carbolfucsina como um corante, o descorante, o álcool ácido clorídrico a 3% e o nosso azul de metileno como um corante de fundo e o aspecto maravilhoso que a gente observa é esse que nós estamos aqui vendo, né? O fundo azul do azul de metileno com bacilo em vermelho clássico. É importante que a gente avalie todo o campo da lâmina ao se realizar a baciloscopia. Nós precisamos de um ambiente preparado, preparado como? Bico de Bunsen, à frente do bico de Bunsen. Papel, papel toalha na bancada, hipoclorito a 1% salpicado, caso haja queda de material, evite ali a ressuspensão de aerossol. O aplicador de madeira é fundamental. Sabe o que é o aplicador de madeira? É o palito de churrasco quebrado. Eles chamam de aplicador de madeira. É importante, claro, antigamente se trabalhava com alça bacteriológica. Alça bacteriológica arranha a lâmina, cria um artefato. A gente pode ter um falso bacilo ali. Então, parece simples, mas precisa de inúmero treinamento. A manipulação por si só, que parte desses carros eu tenho que pegar? Que parte desse material o mais purulento, o mais rico, aquele em que eu tenho a maior probabilidade de encontrar bacilos? Por isso que a gente acaba tendo também uma diminuição grande dessa sensibilidade. Outra coisa que é importante. Rodrigo, eu posso utilizar uma metodologia alternativa, que o nion, por exemplo, a frio, alguns laboratórios usam na impossibilidade de se ter ali minimamente uma fonte de aquecimento como um bico de bunça. Tem gente que trabalha até no manual com uma haste com algodão na ponta em que ele aquece com álcool, taca fogo na pontinha e trabalha com algodão em chamas. Pode ser também, mas se pode utilizar o quinhon, não tem problema algum. Outra coisa importantíssima, e aí é novidade total na minha época ainda, que é a questão da preocupação com o controle interno da qualidade, com o controle externo, com o exame de proficiência, de receber ali de uma controlabe da vida, por exemplo, não sei se podia falar nome, mas já falei, de receber ali de um provedor da qualidade, uma amostra, para que a gente possa testar efetivamente essa qualidade dessa baciloscopia. O controle interno, por exemplo, ele passa por um duplo cego, releitura de lâmina. É importante que a unidade faça a releitura de lâmina. Um profissional lê, o outro relê. Difícil a gente encontrar isso, né? E é importante o controle interno da qualidade, por quê? Por que é importante você ler uma lâmina negativa e uma lâmina positiva primeiro? Quem já fez uma baciloscopia sabe que muitas das vezes você olha e não vê nada. Você olha e não enxerga. Aí você olha uma lâmina negativa, olha uma lâmina positiva, volta para a do paciente e bingo, peguei. Porque parece que salta os teus olhos depois que você encontra o primeiro bacilo. Então é importante você treinar no negativo primeiro antes de pegar o paciente, depois o positivo, agora eu vou efetivamente para o meu paciente. E aí eu encontro com mais facilidade. Então é algo simples, mas na prática é um belo de um pepino. Tá bom? Quarto pepino. Quarto pepino é a cultura, né? A gente tem os virgens de tratamento, os controles de tratamento, pacientes que já estão em controle, falhas de esquema. Que esquema é esse, Rodrigo? Mudou um pouquinho, né? Antigamente o esquema do Ministério da Saúde era clássico, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, seis meses. Agora o esquema que a gente tem, ele já é o RIP, é o RIP, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, dois meses, dois primeiros meses, e completa quatro meses rifampicina e isoniazida. Então agora está assim, dois primeiros RIP e depois mais quatro meses rifampicina e isoniazida. Isso num único comprimido. Isso já melhorou bastante. Você tem que ficar tomando vários. Esse tratamento, então, ele pode ter falha no esquema, terrível, né? A gente viu o abandono alto no Brasil, alto, e o abandono quase que invariavelmente leva àquele processo de multiresistência terrível que daqui a pouquinho a gente vai discutir. que situações que a cultura ela é preconizada aqui no Brasil? Primeiro, o algoritmo, ele vai seguir a disponibilidade do teste ou não, do teste rápido, lembra? Do teste molecular rápido para tuberculose, que é esse que vocês estão vendo na imagem. Demanda de um equipamento próprio de leitura, demanda de um investimento, e, como eu disse, o que ele faz? Ele faz a detecção com a amostra pulmonar, ele faz a detecção do grupo, do complexo micobacterium tuberculose. Então, não tuberculose, ele tem limitações. Ok? Então, é um adianto? Sim. O manual coloca ali como possibilidade de se ter ou não? Sim. Caso você tenha disponível, o que a gente vai fazer, né? Você vai fazer a cultura sempre que tiver suspeita e o teste rápido for positivo. Mesmo que o teste rápido seja negativo, mas os sintomas continuam, vamos fazer a cultura do mesmo jeito. Paciente HIV menor de 10 anos, tem uma tuberculose miliar, vamos fazer a cultura do mesmo jeito. E se não tiver disponível, que é a realidade? Vai fazer para tudo. Essa é que é a grande verdade. Vai fazer a cultura para tudo, meu amigo. Vamos fazer para tudo, não tem conversa. para todas as situações. Em especial, porque nós temos situações de pacientes infectados por micobactéria não tuberculose. Então, a gente tem que estar atento, tem que fazer a cultura e tem que, obviamente, fazer a identificação sempre que possível. Beleza? Então, muito bem. Então, esse é o nosso quarto pepino, quarta dificuldade que nós temos. Continuando com o nosso quarto problema, falando de cultura ainda, aí vem a questão da estrutura. Primeiro problema ali, primeira situação é que para poder efetuar a cultura, a gente tem que preparar essa amostra. E aí a estrutura vai ser importante. Por quê? Porque existem materiais que eu preciso macerar. Por exemplo, um extrato ósseo, um fragmento ósseo, eu tenho que macerar grau e pistilo. se a gente recebe ali, por exemplo, uma urina, um líquido cavitário, um lavado bronco alveolar, eu vou ter que centrifugar. E aí começam os problemas. Se eu tenho que centrifugar, eu tenho o problema da minha estrutura agora da biossegurança. Porque uma vez que eu centrifugue, eu aumento a probabilidade de dispersão de aerossol. Então, eu tenho toda uma preocupação de manipulação dentro de cabine de segurança biológica ainda mais. Então, tenho que ter ali. Então, a gente já começa a ter problemas nesse preparo. Depois do preparo, a gente muda ali para a técnica de descontaminação, que é o segundo passo. O que seria isso? Eu pego a minha amostra e eu ofereço um processo de descontaminação. Retiro possíveis contaminantes e isso vai servir muito para amostras potencialmente contaminadas. Trato respiratório superior, por exemplo, devidamente, contaminado. Trato respiratório inferior, nem se fala, devidamente contaminado. Essa amostra, a gente vai precisar obrigatoriamente realizar descontaminação para que a gente tire todo esse processo de contaminantes da microbiota mesmo. Agora, existem materiais como líquidos cavitários, que teoricamente são estéreis, que a gente não vai precisar efetivamente utilizar descontaminação e a semeadura pode ser feita de forma imediata. Tá bom? Muito bem, quais são as técnicas? Eu estou citando a primeira, corporate stoner, porque foi a técnica que eu trabalhei e, pasmem, não está mais no manual, ela já não existe mais, que é com fosfato trissódico e fosfato monossódico. Eu vou falar dela porque o Nauk com o hidróxido de sódio e o ácido oxálico, ele segue o mesmo princípio. E qual é o princípio? Tirar o micro-organismo da zona de conforto. Corpor stoner, ele entrava com fosfato trissódico, jogando o pH 9, só que aí a gente tinha um problema de 12 horas, tinha que ficar 12 horas em pH 9, só o micro-bactéria e o tuberculose, nocádiazinha sacana para resistir num processo desse. No dia seguinte, geralmente era dia seguinte, ninguém ficava 12 horas para fazer não, desculpa eu estar contando isso para vocês, não tem ninguém assistindo a gente, então eu posso falar isso com tranquilidade, não tem ninguém assistindo, ninguém está aqui com a gente, só está a gente aqui. Então, no dia seguinte, pega-se esse material e aí traz o pH para neutro e uma vez o pH neutro a semeadura é feita. Então você eleva com o fosfato trissódico, identifica o pH com o azul de bromotimol e depois acerta com o fosfato monossódico. A primeira vez que eu trabalhei com o azul de bromotimol, esse amigo Bertolino, grande de um sacana, ele pregou uma segunda peça, ele virou para mim e falou assim, Rodrigo, agora você tem que colocar o azul de bromotimol. E eu juro, eu fiquei procurando algo azul. Janaína e Marcos, eu fiquei procurando o pessoal que está assistindo, eu fiquei procurando algo azul, só que o azul de bromotimol ele não é azul, ele é âmbar, ele fica azul em contato com o pH alcalino. Jesus, eu fiquei muito mal ali procurando em cinco minutos até que alguém me apontou o que era e aí você coloca esse indicador de pH, com o fosfato monossódico você acerta para o neutro e aí a semeadura está pronta. Por que que Copperstone na época era muito fabuloso? Porque ele era muito bom para amostras palsa e bacilares. Então quando se trouxe o hidróxido de sódio ele naturalmente foi identificado no laboratório a 4%, era muito forte. E aí com o emprego do Nauk isso amenizou, fluidificou a amostra e aí você consegue ter algo melhor do que o Copperstone oferecia. Então o Nauk com hidróxido de sódio é mais utilizado hoje e até o ácido oxálico principalmente quando você também tem suspeita de co-infecção por pseudomonas utiliza-se também esse descontaminante. Tá bom? Quais são os meios? Então é o Lovenstein Jensen é o tradicional mesmo é o que a gente vai mais utilizar isso tem mudado por quê? Isso tem mudado ao longo do tempo Lovenstein Jensen é o tradicional todo mundo sabe disso mas com o tempo o Ogawa vem tomando um pouquinho a frente porque a gente vai observar que o Ogawa ele não tem por exemplo aquela etapa da centrifugação ele é mais rápido a gente faz o processo de contaminação já semeia então é mais rápido e aí para aquela questão da estrutura que a gente falou atende perfeitamente tá? A gente também tem e aí agora estamos falando de investimento um pouco maior a cultura líquida a cultura líquida tem vantagem em relação a sólida isso é óbvio você sai dos 28 30 dias cai para 10 12 dias que a gente sabe que esse material por exemplo um equipamento como esse do Bactec MGT esse é o 960 eu trabalhei com ele já o Bactec MGT o 960 ele tem uma substância que a gente vai utilizar nutritiva a gente utiliza uma substância nutritiva deixa eu só checar porque como está por cima ali obviamente eu não vou conseguir ter acesso a gente usa o Panta que é uma substância ali nutritiva e o ADC também que é uma outra substância que a gente vai utilizar e o meio é o 7H9 de Middlebrook Dubus então é um meio de cultura líquido com a vantagem de ter ali uma cultura crescendo mais rápido ok? a gente também pode usar como meio sólido o Middlebrook Dubus mas aí já não é mais o 7H9 é o 7H10 e o 7H11 muitos laboratórios de maior porte estão optando pela cultura líquida pelo meio de cultura líquida por ser muito mais rápido o processo de identificação dessas bactérias tá? sem dúvida você reduz muito o tempo inclusive de exclusão do negativo reduz bastante o que do sólido vai chegar ali a meses né? a gente reduz ali classicamente quando utiliza o meio líquido a incubação vai permanecer seja manual seja automatizado 35 a 37 para o tuberculose quando a gente fala do não complexo tuberculose a gente tem ali temperaturas um pouco mais divergentes temperaturas de 20 a 40 temperaturas um pouco mais altas então a gente vai ter uma variabilidade no complexo tuberculose essa é a temperatura clássica de incubação tá bom? metodologias de cultivo o que a gente está utilizando muito agora como eu falei é a questão do método do suave é o ogawa por quê? porque ele exclui a possibilidade de centrifugação a gente não precisa concentrar essa amostra por centrifugação diminui o risco então locais onde não tem cabine de segurança biológica você pode utilizar essa técnica classicamente Rodrigo em lugares que eu tenho cabine de segurança biológica e que eu possa manipular isso em cabine eu devo preferir o que? o que a gente tem observado é o Nauk que é a segunda metodologia ali N-acetio-hélice-ti-na-hidróxido de sódio é um Nauk essa técnica tem sido utilizada classicamente a primeira petrofe ela é muito abrupta ela é muito forte ela eleva o pH de uma maneira muito, muito, muito esdrúxula e isso pode causar um problema com as amostras palsibacilares tá? com pouquinhos bacilos então a terceira técnica o gawa utilizada em laboratórios que não se tem a possibilidade de centrifugar porque não tem uma cabine de segurança biológica adequada e Nauk para aqueles laboratórios em que você tem essa possibilidade já que ali a gente vai ter que centrifugar ok? agora é importante o seguinte quando a gente tem uma cultura positiva então uma vez que a cultura seja positiva eu vou passar o slide aqui para a gente dar uma olhadinha nessa característica de tubo então a gente está observando esse tubo pode ser Lovenstein Jensen ou pode ser efetivamente o ogawa por quê? porque os dois tem verde de malaquita são verdinhos assim então vai servir para as duas características aqui quando a gente olha o crescimento do cultivo ali você percebe que você tem colônias que crescem por exemplo rápido no meio sólido que tem cor essa cor muitas vezes surgiu após o emprego de luz automaticamente você tem uma característica de complexo não tuberculose então automaticamente você vai pensar não tuberculose e isso já é um primeiro critério de identificação importante para a gente mas Rodrigo tem outros critérios sem ser o da visualização do aspecto do crescimento de colônia? tem a gente tem alguns testes por exemplo imunocromatográficos esse MPT-64 você pode identificar ele claramente aqui no caso só o controle positivo ali que é um teste negativo teria que ter o controle e o teste quais são as linhas positivas para a gente identificar a presença do complexo micobacterium tuberculose teria isso é muito bom lá na unidade antiga unidade estadual de referência a gente utilizava junto ao cultivo dois tubos um tubo com o lovesteid jensen com PNB com paranitrobenzoico com ácido paranitrobenzoico e com a hidrazina do ácido tiofeno com TCH e ali a gente já conseguia fazer a identificação se era micobacterium tuberculose e para ser ter que ser sensível ao PNB e resistente ao TCH ter que crescer o TCH e não crescer no tubo com PNB pronto a gente já sabe que possivelmente é micobacterium tuberculose além disso a gente tem a prova da linhacina sendo positivo para a linhacina também é um forte indicativo para a gente padrão diferente desse a gente já está desconfiando que há uma não tuberculose e principalmente com aquela característica de cultura de colônia pronto a gente já fica bem perto de identificar matamos Rodrigo ainda não vamos dar uma olhada que a gente tem aqui esse algoritmo e o algoritmo quando a gente chega ao ponto de suspeitar que estamos diante de uma não tuberculose a gente ainda pode fazer uma prova de PCR tá que é o método de PRA que é o HS SP65 que aí você consegue determinar através desse sequenciamento a identificação de genes associados a boa parte dessas micobactérias não tuberculosas ok então Rodrigo dá pra fazer isso em todos os lugares não aqui a gente já está falando sim de uma unidade de referência aí não é qualquer hospital que faz bacterologia tuberculose que vai chegar nesse nível de identificação seja molecular seja até fenotípica porque a gente tem outros testes a gente tem prova da urease twin 80 a gente tem prova da catalase a gente tem inúmeras outras provas que a gente pode fazer pra identificação de espécie mas isso foge do âmbito hospitalar clássico aí já é pra uma unidade de referência pra chegar na espécie dessa suposta não tuberculose ok então no laboratório comum na bacterologia comum da tuberculose a gente vai parar na identificação do sim possivelmente eu tenho uma não tuberculose tudo me leva a crer porque pelo tempo de crescimento rápido pela presença de cor de pigmento pelo aspecto da colônia efetivamente por aqueles testes que eu citei no slide anterior característicos e porque eu tenho aqui um PCR positivo para uma não tuberculose aí qual é agora a gente vai ter que fazer os outros testes na unidade referencial tá bom aí sai do nosso contexto básico muito bem vamos fechar o nosso quinto e último problema que é o que é o teste de sensibilidade né a gente tem alguns problemas com teste de sensibilidade também nós temos classicamente o método produzido por Canetti Georges Canetti pesquisem depois vocês vão ver que é um nossa baita nome para tuberculose francês Georges Canetti também morreu de tuberculose e ele criou o método das proporções no Lovenstad-Gensen né nós temos o método automatizado mas francamente utilizado é o método das proporções é instituído pelo Jorge Canetti tá nós vamos ver classicamente quais são as drogas que nós vamos utilizar quais são basicamente são seis drogas então a gente vai utilizar ali no esquema primário rifampicina isoniazida pirazinamida estreptomicina etambutol e etionamida então são seis seis primeiras drogas como é que eu considero o paciente então multiresistente Rodrigo se ele já tiver adquirido resistência as duas primeiras drogas a rifampicina e a isoniazida a gente já considera ele multiresistente como que eu considero ele Rodrigo é multiresistente de amplo espectro multiresistente nossa terrível quando ele já adquire resistência a uma fluoroquinolona se ele já também tiver resistência a uma fluoroquinolona aí a gente tá diante do supra-sumo da multiresistência e aí a gente tem que tentar o que Rodrigo nesse caso a gente vai tentar o esquema com quatro drogas vai testar todas as outras tem o grupo A B C D1 D2 e D3 então eu botei até o grupo B mas nossa tem uma infinidade graças a Deus de drogas disponíveis e a gente vai testando e o esquema de tratamento serão com as quatro drogas nas quais a gente percebeu sensibilidade na paciente temos pacientes resistentes a tudo eu citei no início aquela questão do grupamento de pacientes ali pra arma biológica temos e isso é muito preocupante extremamente preocupante eu vi em uma das reuniões que vocês fizeram aqui uma médica veterinária falando dessa questão das escalas dos grupos e de não se pular grupos esse raciocínio ele vai funcionar perfeitamente pro caso da tuberculose também é muito importante que a gente vá respeitando a ordem grupo A primeiro com as fluoroquinolonas depois o grupo B depois passando por grupo C D1 D2 D3 não pule esquema porque não raramente nós temos pacientes aí sem ter possibilidade de tratar mais isolados quase que permanentemente a gente tem casos assim infelizmente Rodrigo tem casos de um paciente multiresistente que é assintomático? olha você quer saber se a gente tem pacientes multiresistentes soltos por aí né eu não falei isso mas eu tô eu tô com medo de entrar no metrô cara é possível eu vou dizer que é possível eu vou dizer que é possível e isso vai acontecer muito pelo estigma e pelo foro do tratamento né vamos lembrar que eu sei que mudou muito mas a estratégia inicial era o DOTS né que era o tratamento acompanhado para a tuberculose e eu me lembro muito bem cara que o controle estadual para a tuberculose ela ia na casa do paciente com o carro do programa de controle estadual para a tuberculose cara levar o tratamento na porta do paciente isso é fantástico mas talvez se não tivesse identificado porque nenhum paciente gostava de ter o carro do controle estadual da tuberculose a gente sabia que ele era paciente com tuberculose ninguém queria isso então o que que acontecia com o paciente você encontrava o paciente a primeira vez cara depois você não encontrava ele mais então esse paciente que inicia o tratamento é bom que a gente diga isso em 15 dias esse cara não é bacilífero mais em 15 dias em 15 dias ele não é sintomático meu amigo ele está ótimo ele está excelente na opinião dele ele está excelente aí você continua trazendo medicamento na minha porta com o carro identificado de um programa para combate à tuberculose eu não vou aparecer mais e aí esse paciente é um problema cara você rastreia rastrear esse paciente os contactantes os familiares porque não é só o paciente são os familiares são as pessoas que estão ali em contato com ele rastrear esse paciente cara é um inferno Marcos então eu não vou te dizer que não seja possível cara ter um paciente multiresistente espalhado é possível ah Rodrigo ah Rodrigo então significa automaticamente que eu terei tuberculose a gente nem precisa dizer que são necessárias inúmeros assim são inúmeros fatores para que você venha efetivamente a desenvolver é multifatorial e contando inclusive com a frequência de contágio com a carga bacilífera com o teu sistema imunológico você tendo doença de base já crônica principalmente assim são N fatores mas é claro que o risco é muito grande sem dúvida que o risco é muito grande terrível né eu lembro de um estudo no passado do Rodrigo do Rodrigo e Marcos o Rafael o Rafael o Rafael o Rafael o Rafael eu acho que a Janaína travou um pouquinho Marcos é não estou ouvindo também ah lá pergunta do Rafael é isso estamos ouvindo pode falar hoje acho que travou de novo então é isso eu ia comentar com o Dr. Rodrigo e o Marcos que o Rafael coloca aqui imagina os pacientes usando fluoroquilolonas para TB também induzindo resistência e baixando é imagina agora sim a gente está falando a gente está falando de um paciente Marcos que não é qualquer paciente esse paciente está sendo acompanhado de pé em isolamento muitas vezes o paciente está internado já o multiresistente não está liberado assim não é um paciente de controle mesmo então obviamente a gente está falando de um ambiente controlado o que o Marcos levantou é uma situação que pode acontecer que é um ambiente completamente fora de controle sim isso pode acontecer e aí é perigosíssimo agora num ambiente controlado terapêuticamente com diagnóstico é difícil a gente ter essa evolução assim porque a dose é controlada é diferente do paciente que foge do tratamento que é redia o tratamento e que aí sim se descobre uma multiresistência é importante o que você falou Rodrigo porque todo mundo aqui no canal você tem pessoas que são da área e pessoas que não são da área então tem pessoas curiosas sobre o tema então é interessante dizer que eu estava brincando vou entrar no metrô no avião a gente sempre brinca com isso todo mundo todo mundo que é da área de saúde quando entra no avião alguém tossiu lá na frente já fica assim olha o tuberculose com o covid então também isso ficou mais agora com o covid é com o covid e tuberculose mas a gente sabe que tem que ter uma carga viral você tem que estar com um imunodepressão para poder pegar alguma coisa eu vi uns dados alguns anos atrás eu não lembro se era de PPD não lembro se era de PPD não lembro sinceramente não lembro se era de PPD o que foi provado se você pegar a população do Brasil 50% ou mais já teve contato com o bacilo ah, sem dúvida ou seja você não desenvolve tuberculose você não vai ficar doente mas se você fizer um testezinho cutâneo talvez você vai ter reação porque em algum momento da sua vida você teve contato com ele em algum momento no avião no metrô no ônibus no Rock in Rio sem dúvida isso aí sem dúvida e entre profissionais de saúde então também e aí você entra a gente entra e sai de hospital toda hora sai de hospital toda hora e aí a gente levanta aquele velho problema da questão da biossegurança ali porque é uma luta que eu tenho na minha atual instituição dessa 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 contaminação cruzada isso é algo que me irrita profundamente é que ele é profissional que circula por todas as áreas do hospital com inúmeros pacientes com doenças as mais diversas e que vai parar no laboratório que é o centro de vários micro-organismos ali sendo feitados e cultivados depois vai do mesmo jeito pro auditório que vai pro refeitório que vai pra a mão na maçaneta quer dizer realmente a gente tá susceptível sem dúvida nenhuma aumentar muito e muito a chance de contágio isso aí não tenha dúvida efetivamente essa é uma verdade deixa eu agradecer o Rafael ele botou que baita aula ali fiquei feliz obrigado tem fã-clube Marcos também também tem é doutor Rodrigo também hoje em dia tem se dado uma atenção especial só acrescentando um pouquinho também a tuberculose latente né que é o que o Marcos está falando né em relação é é uma é assim o bacilo da tuberculose né e tá ali como se tivesse adormecido né pra quem tá ouvindo a gente é o retorno é o retorno daquela preocupação é isso é isso é algo que isso é algo que nos preocupa porque a gente sabe muito bem que esse pode não pode falar pode falar gente que tá travando um pouquinho se olha mas pode falar não eu só acrescento principalmente principalmente em pacientes infectados com o vírus HIV né então tem essa preocupação desse diagnóstico de tuberculose a co-infecção é algo extremamente preocupante não só pras micobactérias como um todo mas efetivamente pros próprios fungos também né pras próprias doenças fúngicas essa imunossupressão causada pelo HIV é algo extremamente preocupante claro a tuberculose tá ali número um nesse nesse caso de co-infecção você tocou no assunto importante essa tuberculose latente a gente sabe muito bem que indivíduos que fizeram esquema do tratamento estão completamente curados a princípio a gente pode encontrar no ápice do lobo pulmonar há regiões com certos grânulos ali encapsulados desses bacilos e eles em algum momento eles realmente pode acontecer isso é muito frequente graças a Deus mas pode acontecer um retorno de uma prima infecção principalmente quando a gente tem uma baixa imunológica muito muito severa né então isso pode acontecer você pode ter um paciente que a princípio tá tratado assintomático e pode voltar a ter um quadro de tuberculose ativa isso já foi relatado isso pode acontecer tá é comum não não é comum mas pode acontecer tá e no caso de pacientes com doenças crônicas com uma doença de base instaurada é claro que isso favorece muito né isso favorece frequentemente e quando a gente fala da de boa parte da população brasileira e do mundo nos grandes centros a gente alia a questão do sedentarismo a questão dos péssimos hábitos de vida no geral ao estresse então automaticamente nós temos uma bomba relógio que favorece terminantemente a proliferação de um micro-organismo que como a gente sabe muito bem nesse canal aqui todo mundo sabe muito bem disso só quer crescer né a gente tem que perder essa ideia de que ele nossa é uma chaga aberta da humanidade não ele é um micro-organismo que quer sobreviver assim como nós queremos sobreviver também ele só é aeróbio estrito coitado ele gosta de um uma cavidade pulmonar ele gosta né de um ambiente aeróbio fazer o que ele se ambientou isso e nós é que lidemos com isso doutor Rodrigo como a gente disse tem fã-clube a doutora Analeia muito obrigada por sua presença Analeia como sempre arrasa suspeita não ela tem uma avaliação boa e tem a Mônica Teotônio que faz uma pergunta boa noite para as coletas de escarro comum ainda segue as mesmas regras ou já teve autorizações tipo comum como jejum tipo como jejum do paciente ou horários especiais não a princípio Mônica continua o que os manuais um pouco mais antigos preconizavam a questão do pote que é padronizado pelo próprio laboratório com área específica para identificação do paciente um pote de parede rígida com não por pressão e sim por não é rotação mas por como é que é o pote rosca né você oi rosca é de rosca e tal é por rosqueamento e não por pressão é por rosca exatamente coletado principalmente na parte da manhã o ideal é que você faça duas coletas a primeira coleta logo na na primeira consulta então na primeira consulta o paciente já faz a primeira coleta logo pela pela manhã de preferência por quê? por conta do maior material mesmo né na quantidade maior de secreção ele bebe bastante água ao longo da noite para coletar a segunda amostra o ideal é que a segunda amostra seja feita se possível no dia seguinte ele bebe bastante água no período da noite de 5 a 8 copos de água evitar dormir de travesseiro para ele poder ali ficar com mais secreção já prontinha também e no dia seguinte coleta-se em mais um pote então são duas amostras é o ideal nesse segundo pote também identificar direitinho forçando respiração ali expiração e inspiração pelo menos 8 vezes bem forte bem respirando bem fundo para vir aquela vontade evitar simplesmente material de dreno nasal de drenagem nasal não é para puxar pela nasofaringe em si para deixar vir a vontade lá da árvore brônquica bem profundo então as recomendações são classicamente essas o local específico de coleta o ideal é que não se faça em um ambiente fechado em muitos locais essa coleta era feita dentro de banheiros isso é sempre muito perigoso se está em um ambiente muito confinado então o ideal é que ele faça em um ambiente arejado em um ambiente mais aberto possível e enviar essa amostra mais rápido para o laboratório para que a baciloscopia possa ser feita é isso as recomendações não mudaram muito a partir disso não continua nesse sentido tá bom? mais perguntas? temos mais perguntas? doutor Rodrigo não só o pessoal só o pessoal falando foi muito bom pergunta não quero agradecer o Rodrigo porque foi uma uma hora e meia de pós-graduação aqui em nossa senhora olha parabéns parabéns muito show Rodrigo muito show eu acho que travou agora vamos às finalizações doutor Rodrigo travou eu quero te agradecer eu vou ser breve no agradecimento porque está travando muito né eu quero te agradecer muito obrigado pelo seu tempo tuberculose como o senhor disse lá no início não não tem não tinha pretensão de falar tudo porque realmente é um assunto extenso mas é bom né a gente gosta a gente gosta e muito obrigado pelo conteúdo que trouxe pra gente que o senhor trouxe pra gente essa live vai ficar gravada eu só tenho a agradecer mesmo a gente fecha hoje o 27º conversando no micromeio de uma forma honrada né com o conhecimento aí da semana e obrigada estou vizinho já está indo roubando o sinal dela o senhor é complicado né eu não vou nem comentar é gostando eu vou deixar eu não vou eu não vou comentar a senhora não vou nem ficar falando é não vou nem ficar falando muito gente olha o Marcos vai dar alguns recados e doutor Rodrigo o senhor fecha a live com uma mensagem com uma propaganda com o que o senhor quiser eu só quero agradecer eu só tenho eu só tenho a agradecer Janaína Marcos eu realmente assim eu só tenho a agradecer eu essa oportunidade é fabulosa eu espero que vocês continuem com muitas e muitas lives falando de um tema maravilhoso como esse que é a microbiologia então eu que me sinto honrado né você falou que se sente honrado eu que me sinto honrado pelo convite me sinto honrado de estar aqui nesse bate-papo que para mim isso aqui é um bate-papo maravilhoso muito honrado de ter a presença de todos que estão aqui então eu estou muito feliz quem obviamente puder e quiser visitar o meu perfil no Instagram será muito bem-vindo lá vocês terão conteúdos de análises clínicas principalmente relacionados a concurso público e temos dois grandes concursos públicos a EBSERA e a Fiocruz chegando então por favor estejam lá para a gente discutir bastante análises clínicas mas obrigado beijão para vocês estou muito feliz de estar aqui tá bom Rodrigo a gente que agradece pode falar o perfil pode falar o perfil e já colocamos aqui embaixo tá aqui tá aqui já tá aqui embaixo Janaína tá aparecendo na tela isso ó estou com delay gente a gente agradece Rodrigo o teu tempo de estar aqui com a gente preparar a aula como eu falei antes da live com você aqui no canal são nove da noite quem está aqui é porque gosta muito de microbiologia numa sexta-feira nove da noite é porque está aqui querendo aprender então não é gente que está aqui de bobeira a gente agradece demais você ter estado aqui gente relembrando quem quiser o certificado dessa live entra lá no Instagram da gente coloque seu nome seu e-mail e a gente vai mandar para vocês o certificado na semana que vem tá bom então a gente encerra aqui essa semana teremos o próximo micro-meio em novembro a gente vai ter a data ainda talvez terceira ou quarta semana de novembro a gente vai avisar todo mundo dessa nova bateria de pessoas ilustres falando com a gente aqui doutor Rodrigo muito obrigado agradecemos de novo boa noite boa noite quem está live com a gente aqui boa noite quem vai ver a gente no YouTube amanhã com cinco línguas podendo escolher como o doutor Rodrigo vai falar com você tá bom muito obrigado e até a próxima abraço tchau gente um ótimo final de semana para vocês saúde doutor Rodrigo mais uma vez obrigada tchau Marcos para vocês para vocês